Agora o sentimento de raiva, mano, várias vezes, tio Puto porque ele ganhou? É, tipo, falar, mano, quinhaca do caralho, velho Sabe? Tipo, mano Assim você não emociona mais, velho Quando perdeu pra Bélgica Quando perdeu pra Bélgica A gente tava reunido no... Ali no Jockey, ali, maior galera e tal E nesse dia tava... O Cacá tava comigo nesse dia aí Tava maior galera, o Thiaguinho tava Maior galera vendo a Copa, pá, não sei o que, tal, tal E aí você começa a ver jogo, mano Eu não gosto de ver jogo com tumulto, mano Eu fui porque eram vários amigos, caralho Além de eu ficar nervoso Eu já tava trampando, né Como comentarista e tal Então eu queria ver o jogo mais tranquilo pra eu meio também analisar Pra depois ter conteúdo e tal Só que naquele jogo ali, mano Eu falo, caralho, tá foda Tipo, os carinha tá jogando até hoje, mano Porque a Bélgica começou, tipo, a tomar conta do jogo De tal maneira Que eu falei, caralho, o gol do De Bruyne, por exemplo Quando ele faz o gol Mano, ele pegou de um jeito na bola Que é raramente o jogador pega assim na bola, tá ligado Meio que com o peito do pé, tá ligado Ela, sei lá Um bagulho meio louco Você fala, mano, uma bola difícil Meu, que de bate-pronto Um bagulho... O azar do Fernandinho Aí, mano, aí eu acho que o Neymar chapou lá O Porto A foi lá A do Renato Augusto O Renato Augusto que, mano, chora pra fazer gol assim, tá ligado Chora pra fazer gol assim Na estreia dele ele fez um gol assim Só que foi no alto ali, na estreia dele com o Corinthians agora Puta golaça de intermedia Aí, de repente, a bola põe na trave O goleiro passa e fala Mano, o bagulho tá azedando, hein Porque o Brasil, no segundo tempo do Brasil O Brasil jogou pra caralho Jogou muito melhor Jogou pra caralho Eu não sei se você lembra No começo do jogo ainda tava 0x0 Tem uma bola na trave Não sei se é do Marquinhos ou do Thiago Silva De peito assim, de no susto A bola não entra Aí você fala Mano, o bagulho tá louco, tio Aí tem outros jogos Entra o Douglas Costa Jogou pra caralho Não, aí tem outros jogos Que você fala assim Mano, o Brasil não entrou em campo, tio Dá raiva Aí você vê os caras aí Dá raiva Aí tem uns que dá raiva Agora nas eliminatórias Teve alguns aí que eu falei Mano, os caras tão tirando Porque, mano Eu falo no jogo aberto direto Isso aí Não é você ganhar jogo ou perder jogo não, mano Mas, mano, vem de cara essa porra, viada Vem de cara, mano Teve um jogo, seu nome É... Acho que foi Venezuela Não sei se foi antes da Venezuela Agora Que eu tava comentando o jogo Na Band News FM Lá na rádio Eu tava... Eu tava sem saber o que falar, mano Porque os caras estavam Num manhaca, neguinho Num manhaca Acho que foi contra a Venezuela Mas num manhaca O Soteudo lá deitando Os caras passeando Falei, mano Só mudou por causa do menino lá O Rafinha que entrou Monstro, viu? Tá ligado? Porque os caras estavam numa tirissa Que aí, essa hora Eu falo, mano Foda, tio Foda Acho que tem que ser assim Mano, vamos jogar contra a Venezuela E óbvio que é muito mais fraca Então, foda-se Vamos fazer 12 É Eu vou falar pra você Esse jogo, por exemplo Do Uruguai Porque a gente tem muito isso também Ah, mas o Uruguai não tá bem, né? Foda-se, tio O Brasil atropelou É isso que tem que fazer Jogou pra caralho Atropelou o Uruguai Foda-se com o Uruguai Pra tá perdendo identidade Porque você foda, tio O problema não é nosso Tá ligado? Porque se é o contrário Os caras deitam na gente também Então a gente fez o que tem que fazer Aí ali deu gosto Se o jogo do Uruguai Deu gosto de ver o Brasil Tá ligado? É um chapéuzinho aqui É uma caneta É gol E é jogada pra caralho É volume Aí você fala Porra Se perde de 1x0 pro Uruguai Óbvio A imprensa ia dar uma criticada Que é de praxe Mas, mano Os caras jogaram Os caras iam vender caro Que não foi o caso Mas tem jogo, mano Que é embaçado, nego Tem jogo que é embaçado Você acha que o Brasil tem chance nessa Copa? O Brasil sempre tem chance, né, mano? O Brasil sempre tem chance O que acontece? O Brasil sempre chega em Copa do Mundo bem Sempre com respeito do adversário Porque é o Brasil, viado Mas a camisa peça pra caralho, irmão Peça pra caralho Aí você entra em campo Aí você começa a jogar na nhaca Aí o adversário fala Hum, mano, não é essa pica toda não, hein Tá ligado? Foi confiante O antes, o Brasil é o favorito Mas começa Hum, mano, o Brasil não é essa pica toda não, hein A Venezuela botou as asinhas de fora Por quê? Porque viu que os caras estavam na nhaca do caralho Solteu o dia e começou a passar a percepção da bola O caralho Falei, caralho, mano Apareceu que a Venezuela era o Brasil, pô Aí o Rafinha entrou lá Deu duas pedaladas Fez uma fumaça O caralho Os caras já falaram Opa, que esse é o Brasil, mano Entendeu? Eu lembro da minha geração Quando a gente ia jogar contra a Venezuela Seleção peruana Equador Treinador te falava Vai pra cima e foda-se Torcedor porra nenhum A gente mesmo já falou assim Rapaziada A gente vai ter que igualar pelo menos na pegada, tio Na entrega Mas não pode perder pros carapá, não Vamos engolir os caras A gente já entrava assim, mano Tá ligado? Eu não gosto Vale ressaltar que eu não gosto também De ficar fazendo essa comparação Que ela é muito injusta Todas as comparações Pra mim são injustas Tá ligado? Cada geração é sua geração Entendeu? Eu só conto isso Porque era o sentimento Que a gente tinha na época Mas vontade é igual, né mano? Porque a gente sabia Que se a gente desse uma vaciladinha Os caras normalmente Entravam pra se defender Se for a hora de contratar Que já era Um golzinho Fechar a casinha Então a gente A gente tentava não deixar Os caras cuidar De tomar conta do jogo A gente perdoa o Copa América Por exemplo 2001 pra Honduras Quartas de final Se eu não me engano Mano, a gente entrou De calçadinha molhada E perdemos pra Honduras Antes da Copa Pra Honduras Então é um jogo Que você fala assim Mano, tipo esse jogo Que eu falei de Venezuela Agora Nessa geração Naquela nossa também Tinha esses perrengues Não deu nada certo O Honduras passou por cima Caralho O lateral de Honduras Eu nem lembro o nome dele Nesse jogo aí Jogou o Júnior Como lateral esquerdo Não foi o Roberto Carlos Tá ligado? O cara marcava eu E o Júnior, viado Eu driblava o cara O cara tava me afim de novo Eu falei Caralho, eu driblava Acabei de ver essa porra Mas eu tava me afim de novo Então a Honduras Tava numa pegada Diferente e ganhou da gente A gente tava na Nhaca Honduras passou por cima Fora da Copa América Nas quartas de final Se eu não me engano Aí você cair Nas quartas de final De uma Copa América Pra Honduras Eu falei Ih, mano Não vai dar não Não vai chegar não É isso que fica O sentimento do torcedor E da imprensa, entendeu? E a outra coisa Que o Vampeta falou É que todo mundo Tem que agradecer ele Todos os reservas Tão na foto do Penta Isso é verdade Vem, fio Isso é verdade Se ganhar Vai ficar aqui de fora Mano, isso é verdade Você viu ele chamando A gente tava muito próximo Um do outro, né? E eu lembro Se eu não me engano O Juninho falou Que não podia O Juninho Paulista O Juninho falou Não, não pode não, mano Aí eu acho que o Vampeta Saiu correndo do banco Acho que o Júnior Ou de alguém Começava O Vampeta falou assim Se vocês não for Vai ter 12 Porque o voo E foi Tá ligado? Aí acabou indo todo mundo E nessa aí Ele foi pica, mano Porque se Pô, foda Também ficar pensando hoje Pegar o posto de 2002 Mas você não tá Cadê, papai? Que merda, né? Mostrar pro filho Tá ligado? Cadê? É, ele foi pica